Olá, Vitão, boa noite ao nosso guru e a todos demais, super educado, Vitão, boa noite, me fazendo rir. Mestre, como conseguiu atingir PM de 6 em mega, ômega energia? Fiquei curioso, abraços e bons aportes. Então, não é que eu consegui atingir PM de preço médio de 6 reais e alguma coisa em mega, tá? É que quando eu comprei, eu comprei ômega energia antes da fusão com a ômega desenvolvimento, que acabou virando ômega, desculpa, eu comprei ômega geração, que foi antes da fusão com ômega desenvolvimento, que resultou na ômega energia que é a mega 3. Então, quando eu comprei era o MGE 3, tá? Nessa época, se você for lá ver, a época que eu entrei, eu não sei se tinha análise, eu acho que já tinha análise contínua, se você olhar embaixo do vídeo da mega, você consegue ver a primeira análise que eu fiz lá, tá? Quando eu entrei no ativo, o preço estava muito próximo, se não me engano, do que abriu na época do IPO ou que ficou nas mínimas depois do IPO, que era justamente isso, 14 e alguma coisa, que é o equivalente a 6 e alguma coisa dela hoje, tá? Acho que é essa equivalência, não sei, estou supondo que você viu no canal que era 6 e alguma coisa, supondo que está correto ali, não sei de cabeça o preço que está marcado, tá? Mas basicamente isso, quando eu comprei, a gente estava próximo de umas mínimas do pós-IPO, inclusive eu fiz a análise, analisei o IPO, não acho que tem vídeo no canal, mas eu fiz a análise do IPO da ômega geração na época, resolvi não entrar no IPO, mas entrei na sequência, o preço, se não me engano, próximo ou abaixo do IPO, tá? Então, basicamente por isso. E aí na conversão acaba ficando 6 e pouco. A Mega 3 mesmo nunca bateu nesse preço. Eu consegui esse preço porque quando você faz a conversão, você converte o negócio e aí tem que te dar o preço de como é que ficaria, certo? Você vê quantas ações da Mega você tem versus o montante financeiro que foi alocado na época pela OMGE 3, divide o negócio e aí vai te dar um preço. Basicamente por isso, tá? Só conversão, inclusive acho que eu comento no final, algumas vezes eu comentei no final, olha, isso aqui é a conversão das ações da OMGE 3 para a Mega, tá?